Um homem de 35 anos morreu em um outro acidente ontem à noite na rodovia Assis-Chateaubriand, em Martinópolis. Segundo a polícia rodoviária, ele dirigiu um carro que ainda não se sabe porquê invadiu a pista contrária e bateu na lateral de um caminhão, como a gente está vendo aí nessa foto. A batida foi bem próximo ao trevo de Tessayendá. A gente observa aí o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros fazendo ali a retirada da vítima desse automóvel. A vítima era um funcionário público e o motorista do caminhão não ficou ferido.